Música 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 Que não se passe a sua vida. Deixe-me morrer no apontado. Que não se passe a sua vida. Papa, bom dia. Que bon dia. Kéu. Você está bem? Obrigado. Que bom dia? O que é que ela? Ele é lá. Dorei, ele for atingirá. Ele vai em um encontro. Eu tenho um encontro. Que bom dia? Que bom dia? Onde? Esse é o seu dia. Eu quero fazer isso. Aqui é o Nadu. 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 Então vai para o Nadu. Aqui é o N6. Ok. Aqui é o N6, Nadu. E aí O que você quer dizer? Saçam Como você quer dizer? Você conseguiu. Você não conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você não conseguiu. Essa é a saveira, eu não cumpri, não consigo ganhar! Deixa as pessoas descartáveis para sair. Com o que? Com o que é? Com o que é isso? Com o que é? Com o que é? Com o que é? Com esse meu papá. Boa! Boa! Deixe-me ver! Tem uma segunda foto aqui. Tá coisa. Teste aqui. Tem uma folha aqui. Tem uma coisa que eu tenho um salão. Tem uma coisa que eu tenho aqui. Não tem um resíso de uma palestra aqui. Aqui tem uma mulher aqui. Obrigado meu filho! Não! Bom, é um bom visiteiro. Ele é tão inteligente. Ele é um homem aberto. Ele vem e me saliu. Ele me demanda. Eu não tenho nada para o meu filho. Não tem um patroa que não se torne. Não tem um patroa que não se torne. Eu não tenho nada para cá. É isso. Eu amo os homens. Eu estou falando assim. Você está aqui? Você está aqui? Masha'Allah. Muito bom. Aleluia. Você está aqui? Masha'Allah. Deja é uma uma olhada. Simita é um domínio de caminha dourada. Ela está lá no carro. Ela está lá no saco de feijão. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela não tem um plazza por aqui. Seu que sou eu não foi o caminho para me levar. Por que eu não sei lá? Não sei lá, não sei mais que eu não sei. Não sei nada, não sei mais eu não sei. Eu não sei. Eu estou fazendo isso. Eu tenho que fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso aqui em casa e ir com o meu trabalho. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei que não sei. Você é um deprime que você está fazendo isso. Você é um deprime. Eu não sei. Vou revivir aqui para o concurso e aí eu vou me dar um concurso com o doanê. O concurso é não é todo. O concurso é só eu vou te dar. Se você é uma boa hora e te dou um concurso. Não sei que o concurso é o salo, não estou mais não estou aqui. Se não conseguir o concurso é no concurso, eu não vou falar. A vez eu não tenho mais eu vou te dar 5 anos de concurso que eu vou te dar. Se você tem que me depósito, o CVS me depósito. E você deixa eu te dar conta? Asma. Sim. Você não sabe que você está aqui. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Não, não sei. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Você acha que você está aqui em casa? Você está aqui em casa. Você está aqui em casa? Sim. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Eu acho muito bonita. A trabalho com a reforção é sempre que eu tenho. Essa reforção é a fonte de pedaço. A reforção é muito tempo. Você faz isso. Você deve ter um reforção. A reforção é a sua reforção. Você pode ter um reforção. Eu sei que você está aqui em casa. Você diz que vocês estão aqui em casa. Você está aqui em casa. Você tem que ter seu tempo. Não tem uma vez que não tenha um problema, mas que nem o que não tenha medo. Não tem o mesmo, até o mesmo. Você tem um grande homem que você também acompanha. Eu sou eu, Ana. Você quer dizer que não é que você quer dizer isso? Não é que não é que você quer dizer que não é que eu sou. Então você não quer dizer que não é que não é que eu não sou. Que não vai acabar com mais para o que você se refere! Não vai acabar com ele, não vai acabar. Ei, os inimigos que ce que não são, isso é um problema. Cara, acho que o que temos é o Pre quelqu'un de que se choca, É isso que você crie de uma coisa, que ele crescer. Aquele homem que trabalha com uma mulher que ele é o seu chamado, eu já tenho a seu trabalho de uma mulher. Ele disse que eu vou fazer uma coisa hoje. A sociedade é uma pessoa certa. Você não faz nada, não faz nada. Quando você ama, você não faz nada. Porque o filho é um homem que não faz nada. Ela faz uma bíblia para dar uma raça de uma raça de uma raça. Isso é uma coisa que você quer dizer, amigos de vocês, que você tem um graça de cabeça no seu raça. Se você for um dia que você te ensine, você vai dar uma raça de uma raça. Você não pode usar essa raça? Não, não. Se você for uma outra pergunta, por que você não consegue dizer? Você precisa decidir ter uma profissão de uma profissão. Ainda a pergunta, o que é que você faz parte? Será que você faz parte de sua família? Você faz parte de sua família. Você faz parte de seu nome? Você faz parte de sua família, mas que você faz parte de sua família. Quando nós fizemos uma ideia de que você conhecia o nome do governo, o general ou o comerciante, o diretor do governo. Estamos fazendo uma ideia de que você faz parte de sua família. e fyra e a um curva de fia e então eu vou desejar com você assim o meu tenho este último espoir que isso vai em torno aqui e outro concurso não sei que não sei nada ou não sei que não sei nada que da saúde é a Assistir ou o Unho como o nosso orgulho é isso é isso nada não lhe fala em um sábado como o outro Nós dizemos que estamos fazendo um grande bishoprês, mas nós temos que dar-lhe tempo para dizer algo. E você tem que dar-lhe ao meu trabalho. Mas por isso, você vai pedir aquele que quem o senhor quer dizer? Você vai pedir aquele que o senhor quer dizer, porque o senhor quer dizer que o senhor quer dizer a ele, mas ele não quer dizer que ele não quer dizer. Só você bem aqui. Você diz que o senhor quer dizer que ele disse o que a ele estava aqui. Eu não sei haico. Nós vamos dar-lhe acesso à lei. Eu vou te ver com ela. Você vai te ouvir então. 5 anos! Você deve te ver com o diploma de sua grande empresa? 5 anos? Na do douanes. Você precisa ter 5 anos. Você não vai te ver se tornar mais não. Vou te ver se tornar mais não vou te ver se tornar. Não vou te ver se tornar. Isso não é uma realidade. Não vou te ver se tornar mais não vou te ver se tornar mais se tornar mais não vou te ver se tornar. Para que ele fique na casa. Ele não vai embora. Ele vai embora. Seja chegue na casa ou no sofrer pôsse. Você não vai embora. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Assumam, é que não vai embora. Eu já te amo. Simit. Você vai fazer um empolgamento. Tem um empolgamento. Quando ele vai para você... Não tem um empolgamento? É uma empolgamento. Não vou te acorajar, não vou te acorajar. Não vou te acorajar, não vou te acorajar. E Deus te acorajar. Amém. Mas eu não vou te acorajar. Amém. Amém.